Tinha, né? É, cara, você vê, a gente se deu bem na vida, né, cara? A gente se deu bem na vida, mas a gente sente falta, né? Porque a gente abasticia o carro a cada seis meses. É, a gente tá aí com... Hoje em dia, eu tô com um Fusco, um Chevette, uma Belina, você tá ainda com o Gol, mas graças a Deus já trocou a bateria. Graças a Deus, só que é bateria. É, cara. Né? O DeLazer também tá com três carros. O DeLazer tá com quantos carros? Tá com três carros. Três carros na garagem. Isso, isso. Por quê? DeLazer mora praticamente no pátio da Rede Mar. O DeLazer mora naquele condomínio ali, não é Covid-19 ali? No Covid-19? Isso, isso. Ah, entendi. Bom, não vamos revelar onde DeLazer mora, porque senão os fãs vão lá fazer um mutirão na frente da casa. Tudo, DeLazer, não queremos aglomeiro nesse momento. Estamos aqui pra falar que acabaram as férias dos jogadores de futebol pelo país. E aí a pergunta que a gente faz agora, o que vai acontecer a partir de agora? Robson DeLazer tá aqui pra falar do nosso trio aqui, né? O que vai acontecer? Volta treino? Não volta, DeLazer. Bom dia. Bom dia. Bom dia, ET. Bom dia, Kelly. Um abraço a todos que acompanham o programa, pra todo mundo que tá em casa, jogando em casa, junto com o show de bola. Mauro Miller trabalhando no home office e todo mundo que está acompanhando o programa. Por falar em home office, essa pergunta sobre os treinos tem muito a ver com home office, viu, Kelly? Porque os times vão voltar aos treinos somente nesse formato aí por enquanto. Com o preparador físico, a equipe de preparação física de cada clube, passando, né, via internet, os exercícios, os treinamentos e os jogadores aí, cada um na sua casa fazendo as atividades. Até existia a intenção de clubes, por exemplo, como Curitiba, até três dias atrás, bancava que retornaria aos treinamentos no Ceteira Graciosa hoje, logo após o fim das férias. Mas aí, com o avanço da pandemia pelo país e também ainda não uma autorização definitiva da Secretaria Estadual de Saúde, essa ideia acabou ficando pra depois. E os treinamentos, tanto em Curitiba, como em Atlético, como em Paraná, vão voltar aos poucos, mas a distância ainda não há data exata nem pro início das competições e nem pra volta aos treinamentos em cada um dos respectivos centros de treinamentos. Apesar de que o Ministério da Saúde emitiu um parecer favorável ao retorno do futebol. De acordo com o documento aí, formalizado pelo órgão do governo federal, o Ministério da Saúde, o retorno do futebol está autorizado, até porque manteria mais tempo as pessoas em casa. Nesse momento, claro, com portões fechados, como a gente já vem prevendo. Agora, apesar disso, o próprio Ministério diz que a determinação é da autoridade de saúde de cada estado. Por exemplo, em Santa Catarina, aqui do lado já houve um veto, não há data pra volta do futebol. Aqui no Paraná ainda não há uma definição, mas a gente já pode dizer que é muito difícil, quase impossível, eu diria, que volte lá em 17 de maio, como a Federação Paranaense estava querendo, estava tentando, estava trabalhando com essa data. Será mais um período aí de indefinição quanto à volta do futebol. Kelly? Muito bem, obrigado De Lázari, bom fim de semana pra você e bom feriado. Bom, agora a gente vai jogar em casa com o Mauro Miller, que está sextando em casa.